Olá turma, tudo bem? Tudo jóia? Vamos passar aqui para mais uma dica de estudo, mais uma dica legal para a gente entender os nossos estudos, para a gente entender a metodologia, para a gente saber o que eu tenho que fazer. No vídeo passado eu comentei um pouco sobre a questão da desmotivação, mas a desmotivação não tem um fator só. Não adianta eu falar, existe um fator que desmotiva, faça isso e resolve. Não. Existem vários fatores que provocam a desmotivação. É um monte, um monte, um monte de fatores que provocam essa desmotivação. O que nós temos que fazer? Nós temos que mapear qual é o fator que está provocando a minha desmotivação. E dentro disso, o que eu faço? Descobri, aí eu vou atacar o fator que provoca a minha desmotivação. Eu percebi, para mim eu percebi, o fator que estava provocando a minha desmotivação em estudar. Eu estava passando muito tempo à frente do computador. Eu chego a passar 12 horas por dia, 13 horas por dia na frente do computador. E isso foi minando, foi me cansando, foi me desanimando. E aí eu cheguei a um tempo, há pouco tempo atrás, eu não conseguia mais fazer nada no computador. Nenhum curso, nenhuma leitura, não assisti nenhum vídeo, preparar nada. Por quê? Porque eu estava cansado. Solução, meu tabletzinho velho, está aqui. Comprei livros físicos e estou estudando tablet e livro. Para que isso? Para eu passar menos tempo na frente do computador, cansar menos e conseguir render mais e estudar mais. Aí eu estava percebendo que meu dia estava muito arrastado. Nossa, estava terrível, não andava, nossa, estava péssimo o meu dia. O que eu passei a fazer? Acordo 5 horas da manhã para correr. Parece loucura? Parece, mas isso resolveu o meu dia. Então você tem que fazer a mesma coisa. Você está desanimado? Você está tenso? Está ansioso? Está cansado? Procure o motivo disso. E depois que você souber o motivo disso, você vai pegar e vai absorver isso aí. Vai absorver todo esse emaranhado de coisas que está passando com você. Entendeu? Já sabe o motivo, não sabe? Já tem ideia do motivo, não tem? Agora absorver e começar a trabalhar. Hoje eu venho dar mais um motivo pelos quais a gente desanima. Eu dei três dicas na semana passada. Hoje eu vou dar mais um motivo que causa desânimo e algumas dicas para a gente sair deles. O motivo é simples demais. Para nosso cérebro, a seguinte afirmativa é verdadeira. Se existem duas opções, temos um problema. Vocês não sabem o tanto que para o cérebro ter opção é problemático. Sabe o que vem causando ansiedade na gente com o passar do tempo? O aumento do número de opções. Quanto mais opção a gente tem, mais ansioso a gente fica. Por quê? Porque a gente tem que tomar muitas decisões. Quando eu nasci, meu pai, em casa, tinha uma TV sem controle. Muitas vezes eu era o controle. Já fui controle por diversas vezes. Vai lá e troca o canal. E tinha duas emissoras. Globo e SBT. Depois que veio o Record. Depois que veio o Rede TV. Mas era Globo e SBT. Então você não tinha muita escolha. Não tinha. Era um ou outro. O que fazia? Como cada uma tinha uma programação diferente, baseada em públicos diferentes, você escolheu o seu, ia lá e acabou. Morreu. Música. Era Vitrola, Bolachão, LP. Para quem nunca viu um, daqui a uns dias eu desembalo minha caixa de discos e mostro. Ou fita cassete. Ou rádio. Rádio tem como você trocar a música? Não tem. Tocou, você está ouvindo, acabou. Disco. Caro. Era um ou outro disco. Fita cassete. A mesma coisa. Era uma ou outra fita. Então você também não tinha muita coisa. Com isso eles viviam mais tranquilos. Por quê? Tinham menos estresse que nós. Por quê? Porque eles tinham menos opções. Hoje, qualquer um de vocês tem 100 mil músicas no celular. Quem assina Spotify, Deezer, ou usa o aplicativo gratuito. Tem aí um milhão de músicas para ouvir. Você pode ficar pulando. A gente tem Netflix, que você assiste cinco minutos e não gostei, vai para outro. Ah, não gostei, vai para outro. A gente tem TV a cabo. Então, hoje, eu tenho 200 canais de TV e fico passando, escolhendo um para assistir. Então, quem tem duas opções, tem um problema. Mas o pior não é isso. O pior é que quem tem duas opções vai ter um grande problema quando está estudando. Quando você está estudando, focado só no seu estudo, o seu estudo é a única coisa que você tem. O seu não tem problema. Está tudo numa boa. A vida é assim. A vida é do estudo e acabou. Não é? Não é assim que acontece? É exatamente assim que acontece. Você só tem um estudo, você só precisa estudar. Você não precisa mais nada a não ser estudar. Então, você foca no estudo e estuda. Agora, quando você tem igual uma certa pessoa que eu conheço, que vai ver esse vídeo e que vai mandar um recado para mim e falar É, o senhor falou de mim. Que está preocupado lá no vestibular da FUVEST, lá no... Daqui dois anos ainda, você já tem duas coisas. Você não está estudando hoje. Está estudando para amanhã. Então, você tem duas opções. Que é o quê? Sentar e estudar hoje ou ficar pensando na manhã. Com isso, você consegue um grande problema na hora do estudo, que é a distração. Quem tem duas opções arrumou uma distração. Por quê? Porque o cérebro fica brincando. Eu estudo, mas eu estou preocupado. Mas eu vou estudar, mas eu estou preocupado. Não, mas eu vou estudar, mas eu estou preocupado. Então, já arrumou uma distração. Primeira coisa que eu faço. Por que eu estou distraído? Ó. Telefone celular. Estou pondo aqui para vocês verem. 7,55. Está ligado? Né? Apesar de estar, ó. Ah, não. Está no... No vibra. Eu gosto de usar assim. Totalmente silencioso. Vocês não estão vendo. Mas está totalmente silencioso. Ele estava para vibrar. Por que eu gosto disso? O motivo é simples. Nada me atrapalha enquanto eu estou trabalhando e estudando. Nada. Nada. O dia que eu começar a ficar preocupado. Ou que eu comecei, porque eu já teve isso. Que eu estive preocupado por causa do barulho desse telefone aqui. Sabe o que eu fiz? Eu tirei do quarto. Eu deixei para lá. Por quê? Porque não dá, gente. Não dá. Você tem que eliminar todas as suas distrações. Ah, tem alguém que está tocando música. Pede para baixar. Ah, toda hora alguém bate na porta. Pede para não bater. Fala que você está estudando. O telefone toca. Se é fixo, tira da tomada. Se é celular, desliga. Leva para o cômodo. Esconde. Como vocês... Eu vou dar... Já devo ter dado a dica. Se não deem, me avisem que eu mando o vídeo. Das técnicas de estudo. E uma das técnicas é você controlar por tempo, pequenos tempos. Você vai ter cinco minutos, dez minutos ali de descanso. A cada ciclo de estudo. E aí, você pode dar uma olhadinha. Se bem que o ideal era não olhar. O ideal era falar, não, vou ficar três horas sem olhar para falar. Quando eu tinha a idade de vocês, não existia telefone celular. Então, o que acontece? Eu não tinha essa necessidade de ficar com o celular. Ele não era algo meu, pregado em mim. Como é hoje. Então, talvez para mim é mais fácil encostar e ficar três horas sem ver. Apesar de que tem coordenação, tem esposa na rua, tem filha na escola, tem um monte de coisa. Mas a gente tenta isolar um pouco disso para poder estudar. Então, primeira coisa, por que eu estou distraído? Vamos achar o foco da distração e vamos abandonar essa distração. Segunda coisa, eu gosto do que eu estou fazendo? Eu falei isso em uma aula e volto a repetir. E se preciso for, eu gravo vídeos, eu falo quantas vezes for preciso isso. Você tem que fazer aquilo que você tem talento para fazer. E que você gosta de fazer. Mas, lembrando que você vai precisar de alguns percalços para conseguir chegar onde você quer chegar. Por exemplo, eu quero fazer engenharia. Eu vou precisar de história e geografia para passar. De filosofia e sociologia eu vou precisar para passar no vestibular, no Enem. Essa etapa. Nem vem com aquela história de eu não gosto do professor. Eu já falei isso para vocês, eu já comentei isso com vocês. Se eu não comentei em vídeo, eu comentei em aula. Quando eu falo que o professor é uma droga, meu cérebro associa a droga. A droga. E se o professor é uma droga, eu tenho que me manter longe dele. E me manter longe dele significa não assistir a aula. Significa recurso a ele. Entendeu? Então, é todo mundo amigo, é todo mundo irmão. Eu amo todo mundo. Eu amo todos os meus professores. Por quê? Porque assim meu cérebro vai falar. Opa, ama? Amor. Amor, coisa boa. Amor, eu quero proximidade. Amor, quando eu amo alguém, eu presto muita atenção em alguém. Quando eu amo alguém, eu quero saber tudo desse alguém. E é assim que vocês vão pegar as coisas. Mas, amor verdadeiro. Não, amor mentiroso. Amor verdadeiro. Então, o que eu estou fazendo? Eu gosto. Porque, às vezes, gente, não é boa. Tem gente que não gosta de estudar. Tem gente que vai tirar o nível médio, um técnico, e vai querer ir para o trabalho, vai querer ir para a faculdade. Isso é totalmente normal. Isso não é errado. Se você não gosta de estudar, não é errado. Claro que não. Mas, faça aquilo que você gosta e, principalmente, que você tem talento. Porque também não adianta você gostar e não ter talento. Não adianta nada você amar e não ter talento. É perda de tempo. Virou rotina o que eu fiz? O nosso cérebro vai gastando cada vez menos energia quando vai virando rotina. Vai gastando cada vez menos energia quando vai virando rotina. Só que, quando vai virando rotina, uma rotina boa, uma rotina legal, o cérebro já, o corpo já sabe, o cérebro já sabe, ó, aquela hora, a hora do estudo. E ele vai se preparar para isso. E ele vai ficar pronto para o seu estudo. Por quê? Porque aquela hora é a hora do estudo, tá? Então, tente criar uma rotina de estudo. Tente criar meios que você estude com uma certa constância e, principalmente, nos mesmos horários. Eu já disse aqui para vocês, eu gosto de produzir de manhã, lecionar à tarde e estudar à noite. De manhã, geralmente, eu sento para fazer minhas pesquisas, para assistir meus vídeos, para preparar minhas aulas, que é o horário que eu estou mais aberto a absorver conhecimento. À tarde, como a absorção de conhecimento cai demais, eu prefiro trabalhar. Eu prefiro dar minhas aulas. Tanto que vocês vão ver que eu concentro minhas aulas todas as tardes. Por quê? Porque à tarde eu consigo, como eu não rendo estudando tanto quanto eu gostaria, ou produzindo, eu prefiro trabalhar. Então, eu vou trabalhar. E à noite, quando eu estou mais tranquilo, mais de boa, eu passo a estudar. Porque aí eu estou tranquilo, aí eu estou numa boa, vou embora. Entenderam como que funciona? Entenderam como que funciona a caixinha das matérias, do estudo? É isso que vocês têm que fazer. Criar uma rotina de estudo. Falar, não, eu vou acordar às seis horas da manhã, sete e meia eu começo a estudar, paro às onze, volto a uma, paro às cinco. E paro, e acabou, pronto, morreu. Lembrando sempre um conselho que eu dei para vocês no primeiro dia de aula, para todas as turmas. Aula dada, aula estudada no dia. Saiu da aula, estuda aquela aula no dia, para aprender cada vez mais. Eu estou motivado? Gente, não tem coisa pior que estar desmotivado. Não tem coisa pior. E pior ainda, motivação é algo interno, meu, de dentro, não vem de fora. Não espere que eu, falando para vocês aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, se motiva, se motiva, se motiva. Vamos, vamos, levanta, 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 você vai passar, você vai passar, você é capaz, você é mais, você é top, você é dez. Vamos embora, vamos, estuda, estuda, estuda. Você não vai me motivar, não. Vai não, motivação vem de dentro. É um motivo seu que leva você a ter uma ação. Então, é hora de ter ação. Eu estou motivado? Não, não estou, professor. Não estou, não estou motivado, não estou motivada. Está uma porcaria, tu está uma porcaria e eu odeio tudo. Tá bom, então vamos buscar algo que te motive? Vamos buscar alguma coisa? Se você se encontra nessa situação, manda uma mensagem para mim, vamos conversar, vamos achar um ponto. Às vezes, a desmotivação não tem nada a ver com estuda. E vamos achar um jeito, vamos achar uma motivação, para que você tenha motivação para estudar. O futuro de vocês está no estudo. O futuro de vocês é aqui. O futuro de vocês é ser um profissional brilhante, de sucesso, que, como eu sempre disse, não é o que é rico, não é o que é milionário, não é o que tem fama e nem o que tem um milhão de seguidores no Instagram. E sim, aquele que faz o que gosta, que acorda feliz porque está fazendo o que gosta, que vai dormir feliz porque fez o que gosta, o dia inteiro e o que tem talento. Eu tenho 700 seguidores no Instagram. Meu canal do YouTube tem 200 inscritos. E nem por isso eu deixo de produzir. O nosso grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp que eu criei, com jovens do futuro, tem 15, 16 pessoas. E nem por isso eu estou desmotivado, nem por isso eu abandonei, nem por isso falei, não quer mais. Esse povo, eu queria 10 mil seguidores. Ah, queria, claro, queria que minha palavra, queria que meu apoio crescesse, atingisse mais pessoas. É óbvio que eu queria, é claro que eu queria. Claro que eu queria um milhão de inscritos no meu canal do Instagram, do Facebook, do YouTube. É claro que eu queria 100 mil curtidas na minha página no Instagram, no meu perfil no Instagram. Claro que eu queria, lógico. Mas não é porque eu não tenho, que eu não vou fazer o que eu gosto. A minha motivação não é ter seguidores. A minha motivação é estar fazendo isso que eu estou falando para vocês. A minha motivação é um dia, Carla, Mateus, Daniele, qualquer um de vocês, mandar uma mensagem para mim, professor, eu consegui, se eu não sabe onde eu estou. Lembra? O senhor mandava aqueles vídeos, o senhor me motivou, o senhor falou para eu acreditar em mim, eu acreditei. Olha onde eu cheguei. Como eu recebi, semana passada, mensagem dos meninos que eu tanto apoiei, que estão hoje fazendo faculdade federal, tem até fazendo USP, e me mandou mensagem. Você foi o meu maior incentivador. Isso, para mim, é a satisfação. Por isso que eu estou produzindo coisa para vocês. E você, qual é a sua motivação? É um futuro melhor? É sair da vida que você tem? É ter garantia? É ter uma família legal? É ter uma vida legal? Vamos procurar um motivo. Não sabe? Me procura. Pode me procurar que eu ajude. E, por último, você está fisicamente bem? Gente, olha lá. Na boa. Na boa. Não adianta. Sentar. Ficar sentado. Seja em frente ao computador, ou seja em uma sala de aula, é algo extremamente cansativo. É algo que desgasta seu corpo. Desgasta muito. Pode ser a mais confortável das cadeiras. Pode ser a pior das cadeiras. Mas desanima. Cansa. O corpo fica pesadão. O corpo fica complicado. O que eu tenho que fazer para sair disso? Fácil. Estar fisicamente bem. Até porque a produção de endorfina, a produção de noradrenalina, que vão controlar o cortisol e a adrenalina no corpo, ajudam a reduzir o nível de estresse. Claro, ninguém precisa acordar cinco horas da manhã para sair correndo pelas ruas feito um louco. Não. Porque as pessoas olham para a gente e acham que a gente é louco. É claro que não. É óbvio que não. Isso eu faço porque eu gosto. Quem quiser meu perfil do Strava, está aí, é só ir lá ver. Eu faço porque eu gosto. Mas você pode fazer uma caminhada, um passeio de bike, qualquer coisa que te traga satisfação, mas que te dê um pingo de exercício físico. Fazer yoga, meditar. Professor, yoga, meditar. É, porque quando você faz yoga, você fortalece a alma e fortalece o corpo. Faz uma caminhada, qualquer coisa que seja. Faça sozinho, faça com mais um, porque com três já está complicado por causa do momento que a gente vive, mas faça. Faça, vai lá e faça. Põe um radinho no ouvido, ouve uma musiquinha que você gosta, ouve uma música relaxante. Nos próximos vídeos, eu posso trazer a playlist que eu uso para correr. Eu tenho uma playlist para cada momento. Quando eu estou mais tranquilo, quando eu quero relaxar, quando eu quero mais energia, quando eu quero mais força. Aquele dia que eu saio para correr puto da vida, que aconteceu alguma coisa ruim no dia, que eu saio para correr para desligar, cada uma delas tem uma playlist. Ou quando eu saio para a galera, que eu não ouço nada, nós vamos batendo papo mesmo. Entendeu? Mas é isso que vocês têm que fazer. É esse tipo de coisa que vocês têm que fazer. É esse tipo de comportamento que vocês têm que ter. E se vocês tiverem controlado bem esses cinco passos, pode ter certeza, vocês não vão ter distração. E vocês não vão ter outra opção, a não ser a que vocês estão ali, vivendo aquele dia, aquela hora, aquele momento. Porque nós temos um grande problema e não viveu agora. A gente quer viver o amanhã. Caramba, para. Vamos viver hoje. Vive hoje. Faça hoje. É assim que você consegue tirar a distração da sua vida, a distração do seu estudo, e focar naquilo que você quer. Lembrando sempre, quem tem duas opções, tem um problema. Precisou de ajuda? Vão me procurar. Estou aqui para ajudar vocês. O que precisar, estou aqui para ajudar vocês. Está joia? Valeu. Até a próxima.